E eu já tenho um amor melhor que o seu Volte amor A tarde está chorando por você Eu hoje estou tão triste Menina de trança Antônio Marcos Pensamento da Silva Ou simplesmente Antônio Marcos Otonio A cantora Vanusa foi sua primeira esposa Com quem teve as filhas Amanda e Aretha Marcos Depois casou-se com a atriz Débora Duarte E com ela teve a também atriz Paloma Duarte Sua terceira mulher foi Rose Com quem teve o filho Pablo Nos seus últimos dois anos viveu com Ana Paula Filha de Nisse Rossi Primeira esposa do seu amigo Roberto Carlos Um garoto do subúrbio paulistano Que cresceu soltando pipas E brincando no meio das estreitas vielas de sua vila Correndo de um lado para o outro Como tantos outros moleques da rua De um bairro operário A leste da cidade Nas décadas de 40 e 50 Um dia cresce e se torna homem E seu talento supera as fronteiras da cidade Conquista o Brasil Fama, mulheres bonitas E milhões de fãs suspiram quando ouvem a sua voz Traduzindo em letras e melodias Todo o seu amor, conflitos e sentimentos Um sujeito carismático, boa praça Conquistador com ar de galã Que adorava uma conversa de botequinha entre amigos Um dia esse mesmo garoto Que se tornou homem Que conquistou o Brasil Segue uma sina Um roteiro quase de um filme hollywoodiano Sucesso, fama, angústia Alcoolismo e morte Pois é Parece um roteiro de filme Mas essa é um pouco da história Do cantor Antônio Marcos Nascido no dia 8 de novembro de 1945 Em São Miguel Paulista Região localizada no extremo leste Da cidade de São Paulo Um dos seus mais ilustres filhos E que nunca esqueceu suas origens Afinal, a sua história está infrinsecamente Ligada com a história de São Miguel Paulista Com seu desenvolvimento Acessão e decadência Tendo como figura de fundo A companhia nitroquímica do Brasil Indústria que trouxe desenvolvimento Para o bairro E também responsável Pelo nascimento de uma grande estrela Antônio Marcos No início da década de 60 Em plena adolescência E energia característica De um rapaz de 17 anos Participava de show de calouros No clube de regatas Da Nitro Sempre realizando Nos finais de semana Uma das principais opções De lazer para os moradores E operários da empresa E foi em um desses shows Organizado e comandado Por Albertino Nobre Que o mundo começava a conhecer A voz e carisma do cantor Antônio Marcos Ou Toninho Como carinhosamente era conhecido Pelos seus amigos Um homem que tinha poesia Até no nome Antônio Marcos Pensamento da Silva Nascido de família humilde Filho de pai poeta Um dos primeiros incentivadores Da carreira E mãe compositora Dona Eunice Barbosa Responsável por belíssimas canções Imortalizadas nas vozes de Jessé Roberto Carlos e Nelson Med Com um DNA artístico e poético Tão forte A escalada para o sucesso foi inevitável Apesar das barreiras e distâncias De São Miguel Paulista Para os grandes centros E dificuldades de locomoção Tendo nos trens O seu principal meio de transporte público Na época Em uma de suas apresentações Como calouro Do clube de regatas da Nitro Estava presente entre os jurados Magno Salerno Então produtor da antiga TV Tupique Encantado com o talento de Antônio Marcos O convidou para a sua primeira participação Em um programa de televisão Nesse momento O céu era o limite Para uma carreira meteórica E brilhante daquele garoto Nascido em família humilde E no extremo leste Chegava ao centro do universo Entre os anos de 1960 e 1962 Toda a versatilidade de Antônio Marcos Foi posto em prova E não titubeou Tornando um dos destaques Do programa de raio De Estevam Sanguilarde Em 1967 Em 1967 Já integrante da banda Os Iguais Girava o seu primeiro disco Mas foi em 68 Em sua carreira solo Embalsamando canções Apaixonadas Como a música Tem um amor melhor que o seu Tem um amor melhor que o seu Ele ganha de vez Os louros da fama A música é de autoria De Roberto Carlos Mas caiu como uma luva Em sua voz Sendo uma das mais ouvidas Daquele ano E lembrada até hoje Pelos seus fãs Depois disso Tudo foi muito rápido Para a vida de Antônio Marcos Quatro casamentos Sendo dois emblemáticos Comusas de sua época A cantora Vanusa E a atriz Débora Duarte Vieram também diversos sucessos Participações em filmes Novelas Programas de TV Rádio Show em Nova York Capa de revista E etc Mas nem tudo São flores Na vida desse astro Uma delicada relação Com o alcoolismo Doença que foi minando Toda sua energia E apagando o brilho Durante a década de 80 Sua carreira Entraria em declínio Como consequência Antônio Marcos Se tornaria usuário De álcool E outras drogas Que levariam A sua internação Em clínicas de reabilitação Em 1991 Pretendia lançar Uma LP Contendo uma versão De Imagine De John Lennon Mas Yoko Ono Viúva de Lennon Vetou a versão O que Aliado a falência Da gravadora Esfinge Impediu o lançamento Do disco Vítima de uma parada Cardiorrespiratória Devido a complicações Renais Morria Aos 46 anos Um mito De São Miguel Paulista E nascia uma lenda Um garoto Do subúrbio paulistano Que cresceu Soltando pipas Brincando no meio Do mato Comprando doces Na venda próxima Da sua casa Que sonhou Cantar como Elvis Presley Que cresceu Que soltou a voz Que conquistou Corações E deixou saudades Na memória De milhões de fãs Espalhados Por todo o Brasil Antônio Marcos Que saudade de você Volte amor Você não vai ter alguém melhor do que eu Calça apertada De cinturão A tarde está chorando por você A tarde está chorando por você A tarde está chorando por você A tarde está chorando por você